Indiscutivelmente, o tema de hoje diz respeito a tudo o que ocorreu nessas últimas horas e que toda a sociedade brasileira está ansiosa, preocupada, vendo um quadro político se agravar a cada momento e sem ter uma solução política para que possamos sinalizar o mínimo de tranquilidade para a sociedade brasileira. Sr. Presidente, este assunto merece ser tratado e esta Casa não pode desviar do assunto principal para que tratar de assuntos menores, sendo que a sociedade brasileira clama por uma solução definitiva e também pela recuperação da economia e da perspectiva de termos emprego no país. Mas diante dos fatos ocorridos, numa somatória que exatamente está chegando ao fim desse processo que todos nós sabíamos que chegaria ao ex-presidente Lula, ele vem numa somatória desde a prisão do maqueteiro João Santana e depois com a delação premiada do senador Delcídio Amaral. Que indiscutivelmente, com tudo aquilo tornado público, se transformou em um réu confesso e mais ao mesmo tempo, como líder de governo, conseguiu mostrar que toda a estrutura que ali foi trabalhada, iniciada num processo de mensalão e evoluindo para o processo do petrolão, ele teve uma origem, a origem exatamente dentro do Palácio do Planalto, com orientação, com as diretrizes, com as metas que haviam sido ali elaboradas e muito bem trabalhadas pelo ex-presidente Lula e continuado pelo atual presidente Dilma Rousseff, que se beneficiou de todo esse processo para poder ter a sua eleição e a sua reeleição garantida, usando exatamente essa estrutura e essa máquina do poder. Eu gostaria de ter aqui o senador Lindenberg, quando ele diz da democracia e do gesto democrático do ex-presidente. Esqueceu ele quando no interior, se não me engano, de Santa Catarina, o ex-presidente Lula proclamou, lá em um grande comício, de que iria extirpar o Democratas da vida pública nacional. Ora, vejam bem a pretensão e arrogância do ex-presidente. Vou extirpar o Democratas da vida política. Está enganado. Tentou todas as manobras. É mais um capítulo do Petrolão. Criou-se um partido. Estimulou, comprou, cooptou. Transformou um partido num partido do Palócio, do Palácio do Planalto, para desidratar o Democratas. O Democratas perdeu 17 deputados federais. Nem por isso perdeu a fibra, perdeu a competência, porque os que foram, sem dúvida nenhuma, faziam parte ali da parte gordurosa do partido e a parte muscular se manteve intacta e cada vez com maior capacidade de luta. Ora, o Democratas, ao mesmo tempo, vem denunciando todos esses fatos, mostrando a gravidade que o Brasil caminha. E, no entanto, é muito comum o PT dizer que não tem nenhuma preocupação com o momento, que as coisas vão tramitar tranquilamente. Mas o que estamos assistindo hoje é algo gravíssimo. Quando falam da afronta que o ex-presidente sofreu, é importante que seja dito, aqui, na tribuna do Senado Federal, que a primeira vez que o ex-presidente foi intimado para prestar depoimento sobre o seu triplex e o seu sítio de Atibaia, o deputado Paulo Teixeira entrou com uma ação para que ele não fosse ouvido e teve uma liminar concedida. No segundo momento, Sr. Presidente, o próprio advogado do ex-presidente Lula também entrou no Supremo Tribunal para que ele não fosse ouvido sobre o caso do triplex e também do seu sítio de Atibaia. Ora, o que resta ao Poder Judiciário fazer? Exatamente, exigir que ele seja levado para que possam esclarecer todos esses fatos que a sociedade brasileira quer exatamente o esclarecimento. Eu disputei a eleição com o presidente Lula em 89. Ele se vangloriava exatamente de ser defensor dos pobres, dos humildes, de ter tido uma vida simples, singela e que essa é a sua trajetória de vida. O que mais maculou, o que mais dói no presidente Lula é ele não ter cumprido o seu discurso. A sua consciência não admite ver que ele errou e, por isso, ele reage tão brutamente quanto a Operação Lava Jato mostra com toda clareza que o triplex é do Lula, que o sítio de Atibaia é do Lula, que, ao mesmo tempo, milhões e milhões de reais que foram repassados ao Instituto Lula foram também usados indevidamente até para repasse a seus próprios filhos. Isto é que mata todo o discurso do ex-presidente Lula. Discredencia, cai a máscara, mostra que, sem dúvida alguma, ele se transformou naquilo que ele mais condenava desde 1989. E que ele, de repente, é a figura mais recente daquilo que o Brasil não admite e que ele criticava. Ora, no momento em que a sociedade brasileira clama por transparência, por respeito ao dinheiro público, esses escândalos todos vão sendo respondidos pelo ex-presidente Lula não de uma maneira convincente de como comprou o triplex, como adquiriu o sítio de Atibaia, como construiu o Instituto e a sua empresa pessoal. E depois vem desviando o foco para uma agressão contra o Poder Judiciário, contra o Ministério Público, contra o juiz federal Sérgio Moro, contra a imprensa, e, ao mesmo tempo, conclamando a sociedade brasileira para o enfrentamento, para a luta de classe. Ao invés de sair depois do depoimento com a situação que deveria ter de um ex-presidente com a responsabilidade que tem para refletir com seus familiares e reconhecer os erros que praticou, não. Ele foi exatamente para a sede do PT enfrentando, ironizando e, cada vez mais, convocando a sociedade para o enfrentamento e para a luta de classe. E o pior é quando aqui também foi colocado na tribuna e, para finalizar, senhor presidente, a presidente Dilma, que nós sabemos do momento da ingovernabilidade, porque o Lula derrubou o seu chefe da Casa Civil, o ministro Mercadante, derrubou o seu ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, e derrubou agora o ministro da Justiça e o Brasil, neste momento, não tem o mais importante Ministério da República, que é o ministro da Justiça. Por isso, o que nós estamos assistindo é a presidente prisioneira do ex-presidente. Essa é a realidade. E, nesta hora, a presidente da República, sem cumprir as regras que ela está submetida, sem dúvida alguma, praticando um crime de improbidade administrativa, ela utiliza todo o aparato de governo, a máquina, o avião, o helicóptero, toda a segurança, para poderem fazer uma visita político-partidária ao ex-presidente Lula. E o mais grave, acenando ali da varanda do apartamento do ex-presidente, dizendo, lógico, o gesto é que realmente reflete exatamente o apoio que ela dá a um cidadão que está sendo denunciado, investigado pela Operação Lava Jato e que jamais uma presidente da República, na liturgia do cargo, na importância de chefe de Estado e chefe de governo, poderia ir lá prestar solidariedade ao ex-presidente. Isto ela feriu, sem dúvida alguma, todas as regras da prática do exercício da presidência da República. Afrontou a maioria dos brasileiros e, indiscutivelmente, nós protocolamos na tarde de hoje uma representação por crime de improbidade administrativa da presidente Dilma junto à Procuradoria-Geral da República. Senhores parlamentares, nobre presidente, eu encerro dizendo que nós temos que buscar aqui, no Congresso, uma saída política. Do contrário, o que querem e que o jogo do ex-presidente é exatamente conflagrar, levar para a luta de classe, levar para o enfrentamento e criar um clima de convulsão social. E o que nós temos que ter a responsabilidade é de darmos prioridade àquilo que a sociedade deseja, que é uma saída que a sociedade não suporta mais ver todo dia sendo procrastinada a solução da crise. A saída é exatamente o que o Congresso pode fazer, é o impeachment da presidente da República, é dar continuidade a ele, já que o Supremo publicou os acordos no dia de hoje. Eu sei que o sentimento da sociedade não é, na maior parte da população, o impeachment. A vontade do Brasil seria uma nova eleição para que o novo presidente da República pudesse resgatar a autoestima do povo, fazer o que o presidente da Argentina está fazendo com aquele país. E aí sim, nós teríamos uma rapidez maior para sairmos dessa crise. Infelizmente, o que a Casa pode propor é exatamente o avanço do processo de impeachment e é isso que nós vamos poder fazer, principalmente com a condição de, a partir de agora, trabalharmos para uma solução da crise que é exatamente priorizar o processo que seja iniciado lá pela Câmara dos Deputados, que já está iniciado pela Câmara dos Deputados e que chegue após 15 sessões para ser apreciado o mérito aqui no Senado Federal. A solução é exatamente a substituição da presidência do país que realmente instalou e criou a ingovernabilidade. Muito obrigado, Érico Cienzo.